Na casa da Alessandra, além de festinha no dia das crianças, em outubro também tem gente fazendo aniversário. A lista de presentes para a filha, que vai fazer seis anos, é grande. E o cuidado na hora de escolher, também. Eu sei que tem a categoria da idade, né? Procuro ver se o brinquedo tem um selo, né? Porque aí tem a segurança toda do brinquedo, né? Desde o tempo de bebezinha, para peças que poderiam soltar, né? Que a gente tem o maior cuidado, porque a criança bota na boca. Agora ela já está um pouquinho maior, a gente fica um pouquinho mais tranquila. Mas eu sempre procuro ver a faixa etária, se atende a faixa etária dela, se tem o selo bonitinho. O selo bonitinho, mencionado por Alessandra, é do Inmetro. É ele que atesta a qualidade e a segurança do brinquedo. Porque ele passou por uma série de testes de estar próprio para chegar à casa da criança para brincar. Acho que todo mundo se preocupa com a segurança do seu filho, né? A atenção deve ser redobrada para os brinquedos da moda. Produtos como este, por exemplo, também devem conter o selo. E não são recomendados para crianças menores de seis anos. O selo do Inmetro representa que aquele brinquedo passou por um processo de certificação e sofreu ensaios, como avaliação de toxicidade do material, risco de choque elétrico em caso de produtos elétricos, inflamabilidade nas partes de tecido, se ele possui bordas cortantes, se ele possui partes pequenas em caso de queda ou para crianças pequenas. Luciane lembra por que é importante que os pais procurem comprar os brinquedos no mercado formal. Em caso de necessidade, os responsáveis pela compra do brinquedo vão conseguir rastrear a procedência desse brinquedo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.